Já vou falar antecipadamente que eu acho que eu joguei uma ou duas vezes neste mapa, ok? Então assim, sem pressão, vamos ver o que acontece. Tá? É, assim, não, mas de novo, o que eu tô falando, o grau é... Porque pensa, mano, quando eu comecei a jogar Rainbow Six, cara, a gente tinha seis bonecos de cada lado, tá ligado? Então era um boneco que travava os drones, tinha um milchzinho ali. Aí tinha um boneco que quebrava a parede reforçada. Então assim, pô, peraí, você cai de paraquedas e fala, não, beleza, então o time tem que reforçar as paredes, porque tem um cara que quebra, mas só tem um cara que quebra a parede reforçada. Então, beleza. Ah, a gente tem o cara que joga com veneno, beleza. Ah, a gente tem o cara que... Sei lá, entendeu? Tipo, você tem os bonecos, o boneco faz uma coisa e você tinha que aprender uma dessas coisas, assim. Agora é muita variável, entendeu? Tipo, às vezes você tá andando, mano, eu vejo, porque às vezes meus amigos... Teve acontecer de desmaique, vir jogar depois de um tempo comigo, e aí a gridlock, tá aqui na minha tela, eu lembrei dela por causa disso. Porque aí, mano, tipo, você chega e tem uns espinhos no chão. E aí você fala, ué, mas... Será que eu posso pisar nesse espinho? Porque eu sou defesa. Quem coloca espinho é a defesa, mas não, esse espinho é o ataque, tá ligado? Ou a Yana. Nossa, mano, vocês viram o Gal transmitindo o Major? Mano, tinha hora que o Gal não tinha uma vez que ele acertava que a Yana era o clone. Ele ficava todo perdido com a Yana, tá ligado? Ele não sabia se aí quem era a Yana, o que acontecia, então assim... É isso, mas de novo, o preço eu acho que não deveria ser impeditivo não, porque o preço do jogo é bom. Caralho, essa partida aqui nunca começa. Cara, o Grimm é operador novo, ele acabou de entrar, ele solta um bagulho na parede, tá? Ele tem um negócio, ele gruda na parede assim. E esse negócio caga uma comédia abelha, aí essa comédia abelha sai, fica umas abelhinhas naquela área. Se algum inimigo passa naquela área, ele fica marcado. É isso. Não, mas o Tavernão nunca trava para o Taverna. Se o Taverna está reclamando de estar travando é porque está esquisito. Cara, eu não gosto desse mapa, cara. Assim, não é que eu não gosto, eu não conheço. Vai, eu não vou ser também injusto. Ah, que bom, está na hora de aprender agora, né? Apesar de, ele é um mapa bonito. Esse aqui é o mapa mais recente, né? Dos mapas novos. Sorte também que não comprei uma promessa, né? Eles tinham prometido mais um mapa para essa Season. Tomara que venha por meio da Season, pelo menos. É, ele é praticamente um abelhacultor, velho. Apicultor para os mais íntimos, né? Os caras não nerfaram o silenciador, mas eu quero dizer que eu não finalizo uma troca, velho. Nossa, velho. Ai, mano. Olha o cara. Ruim de não conhecer o mapa, né, mano? Ter noção nenhuma do mapa é muito ruim, cara. Eu já ia ter dronado também, né? Mas aí eu estou com preguiçinha de dronar. Mas eu vou dronar, velho. Dronar é bom demais nesse jogo, né? Valeu, Cadu. Boa jogatina, mano. Eu não sei nem mais clicar nesse jogo. Então, mas o morcegão, você sabe que voltar agora nessa Season foi uma boa? Por que foi uma boa? Porque... Wipou tudo, né? Wipou... Wipou, assim, no sentido de, mano, mudou os recóios. O silenciador entra agora, ele adiciona um novo meta pro game, tem operador novo, tem rotação de mapa nova. Então, este... Eu já falei isso aqui. Eu não acho que essa é a Season que vai salvar o Rainbow Six, vai transformar o Rainbow Six num super jogo popular e tudo mais, né? Isso, acho que ainda não. O que essa Season fez é... É ser uma boa Season pra voltar a jogar. Pra mim, pelo menos, vai ser uma boa Season pra voltar a jogar, pra reaprender, sabe? Eu não sei de novo. Eu não sei como ela é, por exemplo, pro pessoal que tava jogando com frequência e tal, mas a princípio, pra mim, é uma boa. E aí, Jock? Boa tarde, mano. Ah, então, essa Season aqui eu vou te falar. Eu... Quando eu joguei, né? Eu tava contando ontem pra galera, mas eu vou contar de novo. Quando eu joguei o... Quando eu joguei a última Season... A última Season, não. A Ubisoft me chamou pra jogar essa Season aqui antecipada. Aí colou pra jogar. E aí, mano, colou muito pouca gente, assim, tá ligado? Ficou um 4v4, assim. Então, tipo, foi mega desinteressante de produzir conteúdo. Mas conforme eu ia jogando com os meninos, tipo assim... E aí é um pessoal muito mais ativo na comunidade. Então, tava GC, tava Nerd, tava o Fábrica de Cobres, enfim. Então, os moleques iam falando. Ah, gostei disso, gostei daquilo, gostei disso, gostei daquilo. E... Então, mano... Ô, caralho, eu preciso ativar o automod, hein? Então, mano, o... Os caras meio que iam gostando das coisas, tá ligado? A EMP Portátil é uma bombinha que dá uma mudada no jogo também, no meta, enfim. Então, os caras iam falando. Ah, tá legal. Ah, isso aqui melhorou. Ah, isso aqui tá diferente. Então, eu fui percebendo um pouco dos caras, assim. E pela minha parte, mano, tipo, foi engraçado. Porque meio que deu pra jogar com os caras, tá ligado? Tipo, deu pra jogar. Deu pra brigar ali por um round ou outro. Deu pra trocar um tiro. E eu acho que tá muito a ver com esse negócio dos recoil e tal. Então, foi uma... De novo, eu não consegui produzir conteúdo. Porque se eu fosse produzir conteúdo, eu ainda acho que é uma atualização fraca. Mas... Mas eu consegui, tipo, jogar e falar... Caralho, mano. Foi divertido, tá ligado? Enfim. Pensei que eu tava de banho. Olha que burro, mano. Caralho! Caralho! Hum... Fudinho, mano. Beleza, eu peguei aqui dali, hein? Ai, mentira, velho. Ai, Ranger, dá um coverzinho. Será? Ah, mano. Hum... Eles separaram o recoil do PC e do console. Fazer o topo de jogar no controle. E aí, ó. Enfim, é isso. Foda banimento de cinco mapas na ranked. Puta que pare... Então, eu vi o GC reclamando disso ontem. Porque parece que, consequentemente, a galera tá repetindo muito o mapa, né? Eu não entendi direito a reclamação do GC, porque eu não jogo o ranking, então eu não entendi, mas pelo que eu entendi, ele falou que, tipo, ele tava jogando muitas vezes os mesmos mapas. Não sei, não sei, não sei, não sei nem o que dizer, cara, porque realmente não é um negócio que eu enfrento. Mas enfim, mas eu acho que vai de feedback, assim, parece que eles tão escutando o que a galera tá falando, assim. Eu tenho a impressão, uma vez alguém veio aqui na live e falou, ah, os caras estão, quando eles colocaram, sei lá, um décimo da equipe trabalhando no jogo e tão fazendo o mínimo possível só pra manter o jogo respirando, assim. Dá um pouco dessa impressão, assim. Mas dentro disso, tá ligado? Interessante. Acho também a season agora tá muito longa. Né, o jogo, ele precisa se manter atualizado. Eu gosto muito do que o Rainbow fez, assim. É muito... Pô, foi muito inovador na época, né? Era muito legal o sistema de temporadas e tal, mas... Talvez esteja na hora deles mudarem algumas coisas, né? A season agora vai durar 90 dias, cara. E o passe é ruim, hein? Nossa, o passe é bem meia bunda, né? Aí é foda, né? Os caras precisam... Mudar muita coisa, né? Eu acho que não vai mudar, não. Eu acho que agora é realmente deixar o jogo das últimas respiradas dele aí, né? Os caras tão tentando, a equipe tá trabalhando, assim, que tá dedicada a fazer uma parada legal, mas... A impressão que dá é que... Né? Não, 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 não. Não, 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 não. E aí, man, não, não... Não, 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 não... Não, 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 nem. Tchau. Tchau. Vai lá, garoto. Fala dele. Sem conhecer o mapa, me posicionei, garantiu um ponto. É isso, né, velho? Respeita. Aí, o Rainbow volta com força. Calma lá, cara. Calma lá. ZK Beto, obrigado pelo sub. Tá ali bem, é sempre muito lindo, né? Mas eu vou rotacionar nesse mapa. Foda-se. Vamos ver o que acontece. Estravasa. Libere e joga tudo pro ar. Ah, 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 ah. Por que eu tô com essa música na cabeça? Alguém, por favor, me dá um soco. Dominou geral. Ai, mano. Por pior que eu fiquei sem meu celular aqui, bem burro. Por que eu tenho ficado sem celular assim? O que eu tô achando? Tô muito desprendido das coisas. Pative, me ajuda. A descarga do banheiro tá horrível. Cara, então. É o seguinte. Faz o que eu faço pra resolver quando eu tenho um problema desse tipo, assim. Liga pra alguém que sabe o que tá fazendo. Então você vai piorar o seu negócio, entendeu? Vai cobrir o evento da Ubi que vai ter dia 10? Vou seguir. Dia 10 a gente vai fazer aqui o evento ao vivo. Vai ter drops, tá? Vai ter drops na live do Ubisoft Forward. E... Eu tô ansiosíssimo, velho. Tô ansiosíssimo. Não tenho zero spoilers do que vai rolar. Mas é novidade insana sobre... Novidade grande, né? Não sei, mas novidade grande sobre... Assassin's Craves. Tô ansioso, mano. Tô ansioso. Caralho, que saudade de jogar um Assassin's Craves, velho. Ai, mano. Esse mapa é muito confuso. Tiozão. Eu sei que os caras podem descer dali, ó. Então, calma. Então não dá pra eu ficar aqui. Mas acho que aqui eu posso ficar. Será que eu tomo tiro de algum lugar? Não sei. Chate. Fala abaixo. Fala abaixo pros caras não ouvir nós. Ó, pingou ali. O que que ele pingou ali? Para de fazer barulho, irmão. Caralho. Calma aí. O cara fica fazendo barulho atrás de mim. Velho, eu sou uma caveira. Vou te dar de mais. Melhor, mag. Vou te dar de mais. Se você fizer barulho atrás de mim. Reload, cober me! O que é isso? Na moral, na moral, fala da caveirinha dele, fala da caveirinha dele, quando funciona, funciona, a gente não pode abusar, né, não pode abusar, mas funcionou, não pode abusar, mas funcionou, é, valk, cara, é o que tá faltando aqui pra talvez, tentar fazer alguma coisa nessa partida, tá difícil a partida, cara, tá difícil, mas a gente tá mandando bem, valk, zona ou ecão, eu não sei onde eu vou ficar, bar lounge, alibim, mano, eu vou confiar na alibinha de novo, sabe por quê? Porque eu já vi que dá pra fazer uma ligação legal ali no mapa, tentar armar umas armadilhas, ai, meu Deus do céu, é, tu acha que os devs meus que perdem o tesão quando o game é muito antigo, quanto como o Rainbow Six, não, cara, porque na verdade, eu não acho que é isso, a engine, ela vai ficando mais fácil de manipular, sabe, então imagina assim, ah, um exemplo, quando saiu a Ibana no jogo, né, a Ibana, ela, ah, é o mesmo bomb, cara, não faz ideia, quando saiu a Ibana, a Ibana, ela quebrou o Rainbow Six, por quê? Porque o servidor, nossa, eu pinei esse drone, cara, o servidor, ele tinha que, né, que processar os tiros da Ibana individualmente, né, e passar esse comando pra todos os jogadores, né, então tipo assim, ó, o tiro 3 da Ibana quebrou a parede tal, no lugar tal, então tipo assim, ó, foi um caos, a Ibana destruiu o jogo, né, então, esse é o tipo de coisa que não acontece mais, entendeu, que eles já, que a engine já tanca, eles já sabem o que que pode fazer, o que não pode fazer, então pra eles trabalharem, eu creio que é muito legal, a loja tá bem escrita, tem uma comunidade mega engajada, tem um competitivo bem estruturado, então isso é muito legal, eu acho que quem desanima do jogo, talvez por não ver potencial financeiro, talvez por ser um dinossauro, é os executivos, né, do game mesmo, os caras que decidem cortar o orçamento do jogo, saca? Tipo assim, eles vão pegar recurso deles, direcionar pra jogos que eles veem mais potencial de ganhar dinheiro, o que na minha humilde opinião é um erro, sem tamanho, e aí a ideia é o que? É você cortar gasto até onde você conseguir, né, então você corta os seus gastos ao máximo, testa um monte de ferramenta, testa uma comunidade fiel com um monte de ferramenta de ganhar dinheiro, e é isso que acontece, entendeu, esse é o processo do ciclo da vida que não precisaria ser assim, e você vê que os caras são apaixonados, porque uma equipe, a equipe brasileira do jogo, a equipe de esportes, são extremamente engajados. A equipe de esportes, são extremamente engajados, são extremamente engajados, são extremamente engajados, e aí 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 E aí